Música Fala povo do Yotoba, só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês pra fazer o vídeo de número 83 da nossa saga, onde eu falo em detalhes todas as platinas que eu contestei Vamos lá então, vídeo 83 da platina de número 83, que é do jogo Red Dead Redemption 2 Esse jogo teve lançamento em 2018 pra múltiplas plataformas O gênero desse jogo, de acordo com o que está na PSN, é de ação barra aventura E eles colocaram lá, não sei o que quer dizer isso, não sei porquê, mas também tá escrito original Então é ação, aventura e original, não tem ideia do que quer dizer isso Troféus são ao todo 52, sendo 44 de bronze, 4 de prata 3 de ouro e a nossa desejada platina DLC esse jogo tem? Sim, são 6 DLCs Mas todas elas são pra você comprar a barra de ouro, que é o dinheiro dentro do jogo Então nenhuma vai acrescentar troféu na lista Troféu online esse jogo? Tem? Sim, são bastantes São 17, o que significa que você vai precisar da Plus E muito provavelmente vai precisar de um guia pra saber o que tem que fazer Troféu de dificuldade esse jogo? Tem? Não tem, não tem seleção de dificuldade Troféu perdível esse jogo? Tem? Sim, são 4 Então se você for platinar esse jogo, você tem que obrigatoriamente olhar a guia na internet Porque senão você vai zerar o jogo, caso você não tenha pego esses 4 Vai ter que começar um gameplay do zero, tudo, tudo de novo Jogadas quantas você vai ter que fazer? Se for platinar Baseado no que eu acabei de falar Se for platinar e quiser fazer apenas uma Você vai ter que olhar a guia Pra não perder esses 4 troféus Então olhando o guia vai ser apenas uma jogada Dificuldade? Eu dei uma nota 7 de 10 Os fóruns normalmente dão 6 de 10 Eu dei 7 de 10 porque é um jogo Muito, mas muito difícil mesmo Quem já jogou o primeiro sabe do que eu tô falando É um dos jogos mais difíceis que tem Sem dúvida nenhuma Então eu considerei uma nota maior Principalmente por causa de 2 troféus O de conseguir a medalha de ouro em todas as fases E o de estudar todos os animais Então vai dar muito trabalho Raridade, qual é a porcentagem de jogadores que tem esse jogo Que jogou e que platinou? No momento da gravação desse vídeo E eu duvido que isso vai mudar Porque era a mesma porcentagem quando eu platinei o jogo É de era, né? Era ou é, sei lá Vamos considerar era, vai que muda De 0,1% Então a quantidade de jogadores que tem esse jogo que platinam é extremamente rara É o valor mínimo, né? Duração Pelo site da Exophase Eu demorei, não é brincadeira 427 horas pra platina É... Pode considerar no mínimo Se você jogar isso 24 horas por dia Você pode considerar no mínimo 200 horas Preço Na PSN No momento da gravação desse vídeo O jogo estava por 248 reais e 90 centavos Que inclui o modo história Mais o modo online Relação custo-benefício Alex, você pagaria quase 250 reais por esse jogo? Em hipótese nenhuma Eu paguei Há muito tempo atrás Quando eu comprei Numa promoção Por 98 99 reais Alguma coisa assim Eu nunca mais vi esse preço depois Nunca mais Depois que eu comprei Impressionante Então eu não pagaria Apesar de que Da nota que eu vou dar Vocês vão achar estranho Mas eu Pagar 250 reais por um jogo Pra mim Mesmo que seja Red Dead Redemption Pra mim não tem a menor condição Então eu pagaria Mas pagaria no máximo Até uns 100 100 Até 120 reais Dá pra pagar Mesmo assim ainda chorando um pouco E pra finalizar Qual é a nota que eu dei pra esse jogo? Então mais ou menos Em relação ao que eu falei no preço Eu dei uma nota pra esse jogo Não poderia ser diferente disso 9 de 10 Esse jogo está muito próximo Da perfeição Bom, lógico Eu ia dar uma nota alta De qualquer jeito Porque eu sou muito fã De Red Dead Redemption Muito mesmo Quando eu falo isso É dos dois Tanto do 1 Quanto do 2 Eu ainda considero O 1 Um pouquinho Mas bem pouquinho mesmo Melhor do que o 2 Não em relação a história A história do 2 É absurda De boa Absurda Mas o jogo em si Eu achei o 1 Um pouquinho mais legal Bem pouquinho mais legal O 2 é espetacular Por isso que eu dei nota de 10 O único ponto Que eu tiro Um ponto O único ponto Que eu tiro um ponto É foda A única observação Que eu tiro um ponto Pra não ter dado 10 de 10 É exclusivamente Por causa do online O online desse jogo É muito chato Pra mim É desprezível Não precisaria nem ter Bastaria o modo história Que esse jogo Com certeza Ganharia 10 de 10 Além do que Eu não sou muito fã De troféu online Eu não gosto de troféu online Mas basicamente É porque o online É muito Muito chato Nem se compara Mas disparadamente Pior Do que o online Por exemplo Do GTA 5 O online do GTA 5 Tem Vale muito Muito a pena mesmo A Do Red Dead É desprezível Com certeza Por isso que eu acabei Tirando um ponto Mas é 9 de 10 É um jogo Que beira a perfeição E com certeza A absoluta Entra na categoria Dos indicados E com certeza Dos imperdíveis Então minha platina De número 83 Eu espero que vocês tenham gostado Gostou do vídeo De verdade Curte e se inscreve no canal Não gostou Por qualquer motivo Críticas serão bem-vindas Desde que sejam construtivas Nós vemos no próximo Até lá Muito obrigado E falou E falou